Vamos à notícia? A cantora sertaneja Mayara passou por uma situação desconfortável no The Voice Kids exibido neste domingo. É que ela ficou muito emocionada e chorou com a apresentação da Minister Samuel. Ela cantou um clássico da dupla Clayton e Kledi e gerou uma verdadeira comoção. Todas as cadeiras se viraram. Mayara então fez um apelo. Abre aspas. Acho que como a gente chegou aqui agora é a primeira vez que estamos fazendo. Você podia nos dar uma chance. Vamos juntas nessa? Fecha aspas. Pediu ela. Abre aspas. Três mulheres juntas. Pensa nisso. Fecha aspas. Disparou Maraísa. Apesar do apelo de Mayara, a menina desprezou a dupla sertaneja e escolheu Michel Teló. Abre aspas. Nasci em 2012, quando tinham lançado uma música que você, Teló, cantava. Minha mãe só cantava isso pra mim. Fecha aspas. Disse ela. O momento, claro, repercutiu muito nas redes sociais. Agora me diga uma coisa. O que você achou da pequena Esther ter escolhido Michel Teló ao invés de Mayara e Maraísa? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.